A Esporte da Rodada foi fundada por um jovem empreendedor muito inteligente, Kaique Dias. Ele é da minha cidade, mas saiu muito cedo junto com a família para uma cidade mais perto da capital. E lá ele fundou a Esporte da Rodada em 2014. Hoje ele é sócio fundador, mas hoje é um grupo. Tem mais sócios e expandiu mais no Nordeste e agora nacionalmente com a ONLINE. Sim. Então ele fundou ela em 2014, como era antigamente, no aplicativozinho com cambistas e espalhou isso muito bem. A gente chegou a ter, chegou não, ainda tem. Tem no Norte, tem Pará, tem Piauí, Bahia e Pernambuco, que é o forte. Bastante estado, então, vocês estão agregando ali. E tem pretensão em vir para São Paulo, Sudeste, Sul? Na verdade, se eu não me engano, salvo engano, tem Goiás. Aqui em São Paulo, um eu sei que tem, de certeza, que é até o amigo Ricardo, que trabalha com a gente, mas nós temos em Goiás também. Mas assim, com o ONLINE em si, a gente já está tentando e chegando também. Abrangendo já. Abrangendo. A gente tem muito cliente em Minas, São Paulo, Bahia, Sergipe. Top, top demais. E quantos mercados dá para apostar na esporte da rodada? Quantos mercados em si é? Gols, escanteios, como é que é? Então, Edivan, nós temos os principais, né? Mas a gente tem gol, o resultado final, né? Que é o óbvio, aí, gols, escanteios, cartões. Questão de finalização primeiro tempo, segundo tempo. Na verdade, os principais nós temos. Tem os principais mercados. E com as melhores odds, né? Que é o que a gente faz. E sem enganar o cliente também. Porque muita casa não faz a multiplicação. Por exemplo, tem jogos que eu vejo, às vezes, eu não jogo na minha, né? Sim. Eu não jogo na esportes, então eu jogo em outras. Às vezes, eu comparo jogos que na nossa dá um prêmio X, na outra dá 70%, por exemplo. E a gente vê que não é nem a questão da cotação. Às vezes, a cotação é até a mesma. Mas a multiplicação para chegar no final... Não é a mesma. Não é a mesma. Porque nós usamos mil, né? Sim. Sempre é vezes mil no... A nossa é vezes mil no aplicativo normal. Tá. E na .bet que nós temos é o .com e o .bet. Tá. Esportes de rodado .com e esportes de rodado .bet. No .bet chega a 2 mil. Caraca. Ela é 2 mil vezes 2 mil. A multiplicação é 2 mil. É. Caraca, velho. Que bacana. E aí, então, são os principais mercados e aí as melhores cotações. Eu fiz também uma pré-análise e eu vi que está entre as melhores cotações a nível nacional. As casas nacionais, assim, a esportes da rodada, pelas cotações que eu fiz de mensuração, ela está ali praticamente em primeiro lugar. Não, já aconteceu comigo de colaborador dizer assim, não, eu vou parar um pouco e tal, tal. Aí, beleza, tá bom, tchau, tchau. Aí, com uma semana ele voltar e falar, ó, foi assim, o que aconteceu foi que outra pessoa me ofereceu X, eu aceitei, mas ninguém quer jogar. Só querem ir na esportes da rodada. Já aconteceu isso com a gente. Caraca, velho. Porque o cliente, a gente quer fidelizar o cliente com a odds. Se ele ganha, se ele vê a possibilidade de ganhar um pouco mais na casa, então ele vai ficar com a gente. Então a gente preza pela odds. Isso é desde 2014 que nosso... Que vem acontecendo. Isso, que nosso fundador fez já dessa forma. E a média de jogos, um exemplo, se a grade do final de semana tem mil jogos, na esportes da rodada vai entrar os mil jogos ou ele seleciona os melhores? Como é que funciona a questão de categorizar ali a grade? Ó, a gente tenta, a gente tenta colocar os mil. Tá. Às vezes o sistema, até o sistema mesmo não permite. Não permite. Sim. Mas a gente tenta colocar o máximo possível de jogos, porque principalmente quem usa trade como... Até quem, por exemplo, vai para o seu VIP. Às vezes você coloca lá e você chega no site e não vai ter. Então como é que você vai fazer a propaganda de uma coisa e chegar lá na hora e não tem? Não tem. Então é por isso que a gente preza em colocar praticamente 100% da tabela. Top. Top demais. E eu estava dando uma olhada também, Bruno, que tem filiais no Brasil. Como é que é essas filiais? Porque assim, é uma coisa nova. A gente não vê muitas casas de apostas, por exemplo, dar oportunidade para o consumidor ir até o local e fazer uma aposta e até mesmo fazer uma resenha, se reunir com os amigos. Como é que funcionam essas filiais que a esportes da rodada tem? Então, as nossas filiais é justamente para isso. A gente tenta prezar para que ele não vá simplesmente fazer a operação dele. Mas que ele tenha outras coisas a fazer, por exemplo, uma lojinha de roupa, esse pessoal que gosta de ir importado. Então a gente vai, às vezes ele pede uma ajuda, a gente colabora e ele está lá e faz o seu, mescla o comércio dele. Basinhos, o pessoal gosta de assistir jogo em futebol, então a gente coloca lá alguma coisa para ele. A gente sempre dá uma oportunidade para que o pessoal também empreenda de outra forma, não só com a casa de apostas. Ah, entendi. Então, por exemplo, se eu sou o dono de um comércio lá, aí a esportes da rodada, a gente faz uma parceria e aí abre como se fosse uma filial mesmo dentro do meu espaço. Isso, exatamente. Para que a pessoa possa ir ali e fazer. Exatamente, por exemplo, a gente tem em casa assim, o cara tem um barzinho lá dele e ele tem a vontade de ter uma televisão e tal, a gente vai lá, coloca uma televisãozinha para ajudar ele, ele vai ter a televisão para o pessoal assistir o jogo e incentivar também, porque você está lá, quer fazer uma resenha, às vezes você vai brincar, não, eu acerto, você não acerta. Igual, já aconteceu engraçado isso aí. Contem pra gente. O cara ganhou 1.600, eu não esqueço nem esse bilhete, foi 1.680 e um pouquinho, 1.600 e alguma coisa e com 2,50. Mentira. Ele colocou 12 jogos, ele colocou 12 jogos no bilhete, com 2,50 ele acertou 1.680. Aí eu, eu sou do marketing, né, aí eu falei com o colaborador, eu disse, ó, faz um vídeo, eu tiro uma foto para a gente divulgar isso aí, que legal, né. Aí o cara foi e me mandou o vídeo, aí o colaborador todo animado, ó, fulano ganhou aqui 1.680 com 2,50 e o cara bem com a cara de triste, o que ganhou, com a cara de triste, né. Aí eu fui, quando eu vi o vídeo, aí eu liguei para ele, para o colaborador, eu falei, ah, o que foi que aconteceu? Por que ele estava triste aí? Disse, rapaz, ele entrou aqui no bar com 10 reais para jogar, aí os caras chamaram ele para tomar uma latinha, aí ele gastou o dinheiro na latinha e só sobrou 2,50 e ele jogou, então se ele tivesse jogado os 10, ele tinha ganhado 3 vezes mais, diz aí. Ele ficou triste, acho que ele ficou pensando, meu Deus, ô meu Deus, eu entrei para ganhar quase mais 6 mil reais, vou ganhar e ganhei 1.600. Olha só, que loucura. Ficou triste porque tomou a latinha e não deu para apostar os 10. Não deu para apostar os 10, só jogou 2,50. Que loucura, e ele estava com a cara de triste no vídeo. Acho que ele ficou pensando, meu Deus, era para eu ter ganhado 6.400, eu ganhei 1.600.